É, chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana É, chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Hoje eu chego metendo uma mala, e as gata de olho de soça E aquela de vestido rosa, que ela é linda, morena e cheirosa Mas que mulher linda e perfeita, sabe que é gostosa De longe é resumo, de perto ela gosta Eu peguei a BM e convidei a gata Pegamos um combo de gin e partimos pra casa E o resto tu já sabe, preciso nem falar Rolou uma feteira em casa, vou nem comentar Chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando É, chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Hoje eu chego metendo uma mala E as gata de olho de soça E aquela de vestido rosa Ela é linda, morena e cheirosa Mas que mulher linda e perfeita, sabe que é gostosa De longe é resumo, de perto ela gosta Eu peguei a BM e convidei a gata Pegamos um combo de gin e partimos pra casa E o resto tu já sabe, preciso nem falar Rolou uma feteira em casa, vou nem comentar É, chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Chegou o final de semana, os moleques não acham que bacana Vão descer lá pra praia, tomar whisky e bucanas Hoje o dia promete e o sol tá começando De dia tem praia, noite balada, o pai tá voando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho